Música Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal Vídeo de hoje, aquele videozinho que eu sei que vocês gostam demais Hoje é dia de mais um David Gaming News, aquele quadro onde eu trago para vocês aqui as principais informações, notícias e lançamentos chegando para mobile O vídeo de hoje está simplesmente incrível Tem finalmente aí a última beta de David McQuarrie Mobile antes do lançamento e você já pode jogar Tem finalmente a chegada de Dungeon Hunter 6, vou falar muito para vocês sobre esse jogo também E ainda novo MMORPG Futurista, Astrac Knights of Veda, outro jogaço e ainda novos jogos online e offline que acabaram de chegar para mobile, beleza? Portanto, só deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal sem mais enrolação Bora de vídeo Para começar galera, eu já trago aqui uma notícia interessante para o mundo dos games mobile Que é o novo sistema de jogos em nuvem da Samsung Depois aí de muitas empresas está trazendo esse recurso aí para mobile Inclusive a Royovesse também está chegando com o sistema de cloud game para o Genshin Impact E agora é a vez da Samsung anunciar que também está trazendo aí seu sistema de jogos em nuvem Uma das principais empresas de celulares aí E uma das, inclusive, empresas que apoiam em desenvolvimento de jogos para mobile Resolveu aí estar criando aí o seu sistema de jogos em nuvem O Samsung Cloud Games Inclusive o sistema está em beta já no Canadá E os testes já estão acontecendo lá Inicialmente aí ele só está disponível para celulares da última geração da linha Galaxy Que é o S23 Mas a ideia é abranger para todos os outros aparelhos Até porque vai ser um sistema de jogos em nuvem Portanto não vai precisar baixar o jogo Apenas tendo uma boa internet E parece que realmente vai vingar E muito em breve teremos aí o sistema de jogos em nuvens da Samsung Não sei qual o intuito da Samsung Não sei o que eles pensam em relação E o que eles planejam em relação a isso Mas a notícia é essa Eles estão desenvolvendo esse sistema de jogos em nuvens aí Já está em beta E em breve chegará de forma oficial aí Para todos poderem, quem sabe, estar jogando alguns jogos Não sei exatamente quais jogos Os jogos da Play Store Enfim, ainda faltam algumas confirmações E algo que esclareça um pouco mais sobre jogos e outros serviços Mas fato é Que em breve teremos o sistema de jogos da Samsung Chegando aí oficial para mobile O Samsung Cloud Game E agora é hora de falar de Devilman Cry Mobile Jogo esse que eu trouxe informações sobre data de lançamento Notícias, né Sobre o seu lançamento global Que muito em breve estará chegando E a boa notícia é que você ainda quiser testar o jogo nesse momento Quiser poder testar, tirar algumas dúvidas sobre jogabilidade, gameplay O jogo está disponível para o seu teste final Antes do lançamento Segundo as informações, esse teste aí é um teste fechado Não contém loja Mas realmente é para, digamos que Testar alguns ajustes Fazer alguns ajustes finais antes do lançamento E você pode estar testando ele de maneira oficial Lembrando que não é um teste global Apenas em algumas regiões Mas tem como você jogar Eu testei, joguei, não trouxe vídeo aqui Mas joguei para justamente trazer algumas informações para vocês E parece que o jogo é a mesma coisa Que nós testamos nas betas passadas Não mudou nada, tirando a loja Que só virá no lançamento Mas é a mesma coisa, né Aquela gameplay gostosa, fluida Mas se você quiser testar Tirar algumas dúvidas antes do lançamento Para saber exatamente se vale a pena baixar Saiba que nesse momento O jogo está disponível E você ainda pode testá-lo Antes do seu lançamento global Através dessa última beta oficial E no caso Já para o lançamento global do jogo Beleza? Então se você quer testar Dave McCry Mobile O link vai estar na descrição Você pode estar dando aquela testadinha E saber se realmente vale a pena Ou sanar algumas dúvidas Enfim Você pode jogá-lo nesse momento Agora é hora de falar de outro RPG incrível aí Para mobile Que estava sendo muito aguardado E no seu teste global Que é o Astrak Knight of Veda Trouxe algumas gameplays aqui no canal Falando do jogo E realmente para quem pode testar o jogo Ele mostra realmente Um estilo de jogabilidade Gameplay Evolução de personagens E é lógico Gráficos bem interessantes Realmente Misturando um RPG Com um MMO Uma jogabilidade action E realmente Eu curti muito Do quanto eu joguei o game Ele está disponível até o momento Mas o encerramento Desse beta Rola dia 16 Então dependendo de quando Você estiver vendo o vídeo O beta não vai estar rolando mais Mas eu quis trazer essas informações E pontuar isso aqui com vocês Eu curti muito o jogo O jogo realmente me surpreendeu A sua gameplay Ela é incrível A troca de personagens A gameplay O funcionamento Como você pode juntar Elementos de outros personagens E montar combos incríveis Torna realmente o jogo insano Joguei bastante E aproveitem aí Dependendo de quando Você estiver vendo o vídeo Porque dia 16 Portanto aí Faltando pouquíssimo tempo Para encerrar o beta Mas curti muito E queria falar um pouquinho Dele aqui com vocês Também agora Guardar novas notícias Informações Já sobre outras betas Ou quem sabe Já o lançamento Mas é sem dúvida Um jogo realmente Muito interessante Com detalhes E qualidade No desenvolvimento Acima da média Para os jogos Da plataforma Eu curti bastante Beleza? Galera E agora vamos falar De mais um RPG Super conhecido Que inclusive Você já pode jogar Está totalmente Em português Que é o Dungeon Hunter 6 Inclusive Eu trouxe gameplay De primeiras impressões Aqui no canal E você já pode Estar testando o jogo Praticamente Já a versão final De tudo que você vai encontrar Tirando os servidores É lógico Mas todo o conteúdo Que você vai encontrar Nessa versão aqui Já é o conteúdo final Já tem um lógico O jogo está completinho Que é o Dungeon Hunter 6 É lógico Que para alguns Uma decepção Afinal de contas Ele traz mecânicas Estilo de gameplay Gráficos E sistemas Muito parecidos Com o Dungeon Hunter 5 Então não temos Grandes inovações Para um jogo Digamos que Arrasta uma geração De pessoas Que jogaram Sim que queria ver Algo com os moldes E mecânicas Jogabilidade Gameplay Atuais Mas infelizmente Ele vem com o mesmo IP De Dungeon Hunter 5 Inclusive ele se parece Muito com o Dungeon Hunter 5 Mas é lógico Que quem é fã Vai jogar Assim como eu Estou jogando E o jogo É lógico Que tem seus pontos Positivos também Além disso Ele é leve Roda em muitos aparelhos Tem muito conteúdo Tem muita coisa Para fazer Mas é lógico Que deixou esse gostinho De algo inovador Ou algo Que pudesse trazer Coisas diferentes E que não aconteceu Mas ainda assim Vale jogar Pelo nome Lembrando também Que não está sendo desenvolvido Pela Gameloft Mas sim pela Got Games Que pegou os direitos E o IP De Dungeon Hunter 5 Para criar os 6 Então é praticamente A mesma coisa Do 5 Com alguma coisinha Ou outra De diferente Mas vale a pena Conferir O jogo está em português Ainda não é a versão global Mas já tem todo o conteúdo Até mesmo o idioma Da versão em português Para ficar top Beleza? Vou estar deixando Na descrição Também Galera Agora de falar De novo O jogo de luta Chamado Sinag Que acabou De chegar Para mobile É um jogo Com gráficos Muito bonito Na jogabilidade Simples Com muitas Mecânicas Fáceis De entender E realmente Com toques Na telas Bem sensíveis E o melhor De tudo É um jogo Offline Para quem procura Principalmente Um gênero Bem escasso Que é os jogos Offline Ultimamente E ainda assim O jogo consegue Entregar Um conteúdo Bom Muitas coisas Para fazer Dentro do jogo Muitas missões Muitas formas De conseguir Personagens Gráficos Realmente bonitos Principalmente Para o tamanho E o peso Do jogo Então é um jogo Levinho Offline E muito divertido Uma gameplay Super competente Jogabilidade Bem ok E que realmente Proporciona Horas De diversão Ao jogador Muito interessante Offline Eu queria trazer Aqui para vocês E vou estar deixando A opção Para vocês Poderem estar Testando o jogo Também Um joguinho De luta Bem complexo Principalmente Para o tamanho E ainda Ser offline Beleza galera Agora é hora de falar De um novo FPS Multiplay Para celular Que é o Polygon Arena Jogo esse Que já havia Saído em betas Há um tempo Atrás E agora ele chega Oficial Na Play Store Do Brasil Portanto você pode Baixar diretamente Da nossa loja Oficial Ele é um FPS Bem interessante Ele tem gráficos Cartonizados Como vocês podem ver Mas em paleta De cores Muito limpas Muito claras E o efeito visual Que isso causa É muito legal E muito bonito A gameplay do jogo Principalmente Pela proposta Do jogo De ser um Multiplay leve Ela é bem legal Tem alguns auxílios De mira Mas a movimentação Extremamente rápida Fluida Os personagens Tem diversos tipos De armas As equipamentos Desde pistolas As armas As snipers Granadas E outros itens Que a gente pode colocar De armadilhas Com gráficos Bem interessantes Mapas ali Que são aleatórios A cada partida Vai trocando mapa Desde fazendas A locais fechados Então é um jogo Que apesar do tamanho Ser leve Traz um conteúdo Interessante E pode proporcionar Para você que procura Multiplay com esse estilo Com essa pegada Hora de diversão Bem interessante Com a jogabilidade Bem construída Um estilo de gameplay Também bem interessante E gráficos Legal E o melhor de tudo Bem leve Com as funções Multiplay Que a galera curte E agora De falar de um novo MMORPG Para mobile Futurista Com a pegada robótica Que é o StarTride Eu resolvi trazer Esse game aqui Para vocês Que apesar De ele ter ali Elementos ali Bem genéricos E parecido Com os outros MMORPGs Que nós já temos Para mobile Ele tem uma pegada Bem interessante Tem ali um sistema De gameplay Bem legal E os personagens É totalmente futurista Com armas Equipamentos A movimentação Bem legal Ainda proporciona Uma boa jogabilidade Action E ainda tem Uma boa lore Uma boa história Portanto Dentre os demais MMORPGs Que tem atualmente Ou os que vem chegando Esse jogo aqui Eu achei interessante Gostei de jogá-lo E resolvi trazer aqui Para vocês também Ele é novo E realmente Ele tem uma pegada Diferente Apesar de manter Os mesmos sistemas Que nós já conhecemos Mas a pegada O estilo Principalmente Por sair do ambiente De fantasia E vir para esse lance Mais futurista Robôs Outros planetas Acaba se tornando Um Digamos que um Frescor E com isso Eu acabei gostando Curtindo o estilo De gameplay A lore do jogo E com isso Eu resolvi trazer Aqui para vocês também Principalmente Para os fãs De MMORPGs Que estão carentes De um jogo Pelo menos razoável Vale a pena Estar testando Esse jogo aqui E para estar encerrando O nosso David Gamer News De hoje Eu encerro Com um ótimo Jogo de zumbi Offline Para quem procura Jogos nesse estilo Como já expliquei Para vocês O jogo possui Gráficos incríveis Uma jogabilidade Também bem interessante Com personagens Ali Em terceira pessoa Você tem sistema De zoom De mira Aproximação E tem várias missões Você vai desbloquear Vários itens Vários locais Para melhorar O seu equipamento Com bastante detalhes E equipamentos Você pode estar melhorando Realmente significativo Seus equipamentos É uma gameplay Bem satisfatória Gráficos bem legais Um jogo bem levinho Levinho mesmo Então para quem curta A pegada offline De zumbi Mas que tenha qualidade Tenha um certo conteúdo Interessante Esse jogo aqui Eu tenho certeza Que vocês vão curtir E serve muito Para passar aquele tempo Ali Você está esperando Em uma fila Ou algo assim Não é aquele jogo Ultra realista Da última geração Mas é um jogo Que dá para você jogar Principalmente pelos seus gráficos Mecânicas De exploração E ainda Um lance de uma pegada Meio em terceira pessoa Então é um jogo interessante Eu resolvi colocar aqui No final da nossa lista Para quem curte Jogos offline De zumbi Onde você melhora Equipamentos Sem vários chefes Zumbi Hunter Também é bem interessante Beleza? Espero que vocês tenham curtido Vou estar encerrando O nosso David Gaming News De hoje Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima Fui galera Tchau Tchau